Música Tá, eu acho que agora eu entendi essa parte, caraca, é muito complicada, velho Meu Deus do céu, eu não sabia que tinha que estudar isso tudo? É, eu também não sabia não, mas... Ai, velho, que ódio Tá, tudo bem, então agora a gente tem que ir pra matemática? Alguma coisa assim? Sim Você tava com dificuldade nessa matéria, né? Ah, eu tava, nossa, eu só passei porque eu colhei um pouquinho do Alex e o Gui só passou porque ele corrompou de mim Mas, vem cá, eu sei que você brigou ontem, se machucou, você tá bem? Ah, relaxa, deu tudo certo É que aconteceu algumas coisas, parece que não tem aquele tal de alatar que eu falei pra você? Então, parece que ele controlou o bacate e ele roubou alguma coisa de pedra, mas eu não posso ficar falando muito nisso Mas deu tudo certo, pelo menos eu consegui parar o bacate E o bacate, na verdade, não se machucou tanto e eu também não me machuquei tanto Na verdade, o que doeu mais foi aquele soco que ele me deu e eu saí voando pela parede Eu quebrei até o vidro da escola Mas parece que já tá tudo bem, já Ah, então, pra não esforçar muito de você, o que você acha de a gente estudar matemática hoje à noite? Ah, eu acho que hoje à noite não vai dar, porque à tarde eu tenho que estudar com a Mika E o diretor me pediu pra estudar com ela, porque ela tá muito atrasada e ela tem que ir até a metade do ano, entendeu? E a gente tá quase Ah, entendi, mas você não acha que você tá passando muito tempo com ela, não? Hum, isso é ciúmes? Não, é que parece que você não tem mais tempo pra mim Não, é porque realmente eu tô sem tempo pra caramba Eu tenho as missões lá na cidade Aí depois eu tenho que ajudar a Mika no treinamento e nos estudos Então, ferra um pouquinho, entendeu? É por causa do poder de fogo nos treinamentos Mas ela pediu ajuda também nos deveres, não sei porquê Mas eu tô ajudando ela Mas a gente tá quase acabando já, eu acho que daqui a pouco eu vou estar livre Mas é por causa das missões mesmo Mas vamos terminar então, vamos aproveitar que agora eu tenho esse horário Eu acho que hoje eu tenho só aula de Biologia e depois eu tenho que ajudar ela Hoje eu não vou sair pra patrulhar, então... É... Então tá suave pra mim, então Ah, e aí Mika, tudo bem? Tá, eu só tô complicada em algumas matérias, mas é... Ah, isso é normal Quando eu cheguei aqui também tava muito difícil Mas eu peguei no começo do ano, né? E você tá pegando a metade, então vai ser mais complicado ainda Mas relaxa, ó Obrigada Eu vou te ajudar, mas em quais matérias você tá com muita dúvida? Em História e Geografia É, essas piores mesmo Na verdade eu tenho muita dúvida em Matemática Mas eu já consegui... Ah, eu achei suave Ah, Matemática? Uhum Sorte pra você, eu tenho muita dúvida Tá, tudo bem Ó, a gente pode começar pelo livro do primeiro ano Ele é muito bom, eu peguei ele também Mas eu não sei onde ele fica Tá... Ah, eu acho que esse... É meio difícil encontrar algo aqui Eu acho que esse clipe vermelho também já tá bom já Tá, tudo bem Vamos começar pelo início mesmo E a gente já adiantou duas semanas, né? Então acho que tá suave A gente pode adiantar mais um pouquinho Daqui a pouco você já tá certinho pra estudar nas salas de aula de boa, entendeu? Tá bom Acho que eu vou fazer uma surpresa pro Pedro Na biblioteca Ele deve tá com fome Ah, eu tô muito cansado Mas você já se adiantou muito Vai ser super bem na prova Ai, o Pedro me ajudou desde que eu entrei na escola Ele é um gatinho Ah, Pedro Ah, oi Por que você fez isso? É pra agradecer a sua ajuda E o que que tem? É só um beijo Ah, desculpa, Mica Mas eu tenho namorada Eu devia ter te falado antes Pedro? Ai, caraca, Pimps Pimps, espera Eu não esperava isso de você, Pedro O que foi aquilo? É, foi sem querer Ela que me beijou Ela não sabia que eu namorava Eu... Eu... Eu preciso de um tempo Acho melhor a gente dar um tempo Não, pera, Pimps Me perdoa Vai embora Não vem atrás de mim, tá? É, desculpa, Pedro Eu não sabia Eu não queria que você... Não, relaxa Você não sabia Foi erro mesmo ter falado antes Sobre a Pimps Eu vou pro meu quarto agora Até depois Ai, cara Eu pisei muito na bola agora O que que eu vou fazer? Ai, não Não Por que que eu fiz aquilo? Por que que eu não contei antes? Tá, mas a Pimps Ai, que negócio difícil O que? Eu sei que fica complicado De mexer com esse negócio aqui Eu não tô gostando dessa matéria mais não O que que você tá fazendo? Ah, oi, Pedro Que que você... Apareceu cedo aqui? Você não tá no treinamento agora? É, aconteceu uma coisa O que que ardeu? Ah, abacate, né? Não De novo? Não, não é isso É que eu acho Que eu terminei com a Pimps Como a... Explica mais essa história, por favor Que eu tô querendo saber aqui O que tá acontecendo? É, então Lembra que eu saí Pra ajudar a Mika A estudar? Sim, você falou Que é o treinamento dela Sim, lembra? Sim, então Eu tava ajudando ela na biblioteca E a gente ficou muito tempo lá E a Pimps já tava com um pouco De ciúme disso Mas... A Mika Ela... Sei lá Eu acho que ela tava gostando de mim E ela... Mas ela sabe, né? Ela me beijou na biblioteca Mas você não contou? Eu acabei esquecendo de contar Que eu tinha namorada Ah, Pedro Você tinha que contar Eu achei que eu não precisava Eu tinha tanta coisa na minha cabeça Ah, eu tinha missão Eu tinha que ajudar ela Eu tinha que estudar pra minha prova E eu também tinha treinamento Então eu acabei ficando muito sobrecarregada Eu achei que ela precisava Eu achei que era só amigo mesmo, entendeu? Mas você... Sei lá Você não afastou? Ou foi pra longe? Sei lá Não, eu tava estudando do lado dela Ela me chamou E na hora que eu virei o rosto Ela me beijou Só que... E a Pimps tava na hora? A Pimps, ela viu a gente Só que eu expliquei tudo pra Mika Só que a Pimps acabou vendo E aí? O que a Pimps falou? É, a Pimps pediu um tempo Mas... Você sabe como é, né? Tá, relaxa Relaxa, você tá Só fica calmo Só pede um tempo Só pra refrescar um pouquinho a cabeça Só, tá? Ai, cara Mas eu fiz burrada Ah, Pedro Só relaxa Só relaxa Fica tranquilo Você pisou na bola? Sim Você pisou, mas Só tem o que fazer Tem que esperar agora o tempo dela Eu não precisava contar, cara Eu não tinha percebido Ai, eu pensei Tipo, ao menos assim Avisar, né Alguma coisa Mas por que eu falaria Pra ela assim Ah, eu tenho namorada Tá ligado? Pode falar Olha aqui, Mika Essa aqui é minha namorada Pimps É porque a gente não teve nem tempo Pra apresentar Ai, Jesus Eu não tive tempo hoje Pra apresentar com a Pimps E alguns dias atrás, né Nossa, é porque tipo Faz pouco tempo Que eu conheço a Mika também Faz, sei lá Três dias? Sei lá Então, três dias Daquela missão lá Eu acho que sim Tô estudando o dia inteiro Então, essa é a questão Eu tô sobrecarregado É, agora A Mika Vai ter que estar bem Pera, rapidinho Fica só um minutinho Um segundo Ah, o que? Tá Tá, agora eu tenho que falar com o diretor Ah, você falou Opa, voltei Tá, é pra você aí, ó Pra você não chorar aí depois Ah, relaxa Tá Agora é o seguinte Ah, mas se preocupa Ela não vai terminar com você Eu vou ter que falar com o diretor Pra, sei lá A Mika tentar achar outra pessoa Vai ser estranho Se depois que eu terminar com a Pimps Por causa da Mika É, eu ficar com a Mika, né Estudando ainda Ah, mas É, melhor você tentar ser amigo Tipo, ser um professor pra ela Amigo eu sou Mas, sei lá A gente ficar junto, né Tá, mas relaxa Com você e a Pimps Não terminou não Tá Ah, cara Ela só pediu um tempo, Pedrão Ela gostou de você Por que? Que eu assim também É tão rápido Tão fácil assim É porque Ela Assim Viu a gente se beijando É, então Ela viu a gente se beijando E a Mika começou a gostar de mim, cara Ela é uma garota legal Mas Eu já tava com a Pimps Ai Mas você vai ter que tentar Procurar a Pimps É, não, é verdade Espera um tempinho, tá É, ela pediu um tempo Mas É, espera um tempinho Uns dois dias Três dias Cadê o Gui? Ah Ele tá lá na enfermaria Sério? O que houve? Ele lá Ele passou mal E foi pra lá Sei lá Ah, tomar aquele merola, então Ai, cara E o problema é que amanhã A gente tem missão Ai, a gente vai conhecer Os nossos ajudantes, né Ai, pera A Pimps Ela é uma das ajudantes, não é? Oh, beleza Ai, ferrou A Mika também não é não Ou é? Não, pera Não ferrou Calma, não A Mika acabou de chegar, amigo Ah, é verdade É a Pimps É a Pimps, é o Bacate E aquele outro Que eu esqueci o nome Tá Ai O Jake, né Eu acho que é o Jake Acho que é isso Nem lembro Agora é o seguinte Isso pode ser uma boa oportunidade Pra eu conversar com ela Mas come cuidado A Pimps já sabe que eu namoro com a Pimps Então é só E colocar na mesma equipe Que é o que eu acho que vai ser o normal Boa Eu acho que eu vou tentar conversar com ela amanhã Eu tô vendo que vai dar problema isso Não vai Relaxa Pedro, mas se concentra no negócio, tá? Concentra no quê? Se concentra lá na hora do problema, né? Ah, relaxa Amanhã só vai ser Nós estamos conversando só com a Pimps E eu e o Gui lá sofrendo depois É, e o problema agora é o Alatar, né? Ai, mas esse problema também, caraca E pode ter aquele cara lá Que falou que falta uma pedra Sei lá o que falta com aquele cara É o Alatar É, o Alatar pegou aquela pedra Então, o Alatar mesmo Então, nossa Mas eu vou tentar conversar com a Pimps amanhã Eu acho que amanhã que a gente vai ter Os nossos ajudantes Que a gente vai ter que ensinar, né? Verdade Então faz o seguinte Descansa aí um pouco O problema é com a Mika também E agora? Como que eu vou falar com a Mika? Hum... Agora vem uma parte boa pra você Você vai deitar Aqui, descansar E pensar, né? Por isso que você fez um pouquinho, né? Devia ter falado antes, né? Caraca, eu tô ferrado Tá, tudo bem Eu vou descansar Eu vou lá dar uma passadinha pra ver o Gui, tá? Ah, tá bom Vai lá E fala que eu mandei melhoras Ok, até mais Ai, cara Por que eu fiz isso? Que burrada Ai, eu gosto tanto da Pimps A gente não pode terminar Ai, mas a Mika também é legal Ai, cara Eu não quero terminar O nosso Nossa amizade também Ai, cara Eu tô ferrado Por que eu não contei isso antes Pedro, seu burro? Tá, eu vou descansar Não tenho o que fazer agora A Pimps pediu desculpa Ah, eu perdi um tempo A Mika pediu desculpa também Mas eu não vou ter coragem De olhar na cara dela Depois que, né? Eu tô terminado Se eu ficar com a Mika Se eu ficar com a Mika Vai ser estranho pra Pimps, né? Vai achar que eu não tô ligando pra nada Ah, cara Tá, eu não consigo nem dormir agora Eu acho que eu vou Ver um pouco das matérias aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti